O governador Robinson Faria convocou a imprensa na manhã desta segunda-feira para falar sobre a ação realizada pela Polícia Civil e reconhecer o trabalho da Secretaria de Segurança do Estado neste final de semana. A ação policial resultou na prisão de duas pessoas e a apreensão de um farto armamento que seria utilizada para prováveis estouros de caixas eletrônicos. Robson Faria reforçou que a Polícia do Estado não negociará com facções e também não recuará na decisão da instalação dos bloqueadores nos presídios. Em breve, o presídio de Alcaçuz receberá os equipamentos. Nós vamos enfrentar para garantir, porque essa resposta será para o futuro, vamos deixar esse trabalho, um assistimento sendo plantado para garantir a segurança pública que o povo tanto espera do nosso governo. Logo logo iremos anunciar novas operações em curso, com certeza para dar mais tranquilidade ao povo do nosso Estado.